Oi gente, bem-vindos de volta por aqui, dando continuidade à nossa linda sereia. Nessa parte eu vou iniciar a cauda, vou tirar para ficar melhor para visualizar. A princípio eu ia fazer a cauda toda nessa cor aqui, porém eu acabei mudando de ideia, eu vou usar esse verdinho para fazer essa parte e essa ponta da cauda eu vou usar essa cor aqui, esse mescladinho. Iniciar ela aqui nessa parte de cima. Quem não assistiu ainda as duas primeiras partes do vídeo, a gente já fez toda essa parte. O primeiro vídeo eu fiz o corpinho, as pernas, os braços, daqui para baixo. O segundo vídeo eu fiz a cabeça, bordei os olhinhos e coloquei o cabelo. Esse é o nosso terceiro vídeo, onde eu vou iniciar aqui a cauda. Então, vamos lá para o passo a passo. A cauda eu vou iniciar ela aqui nessa parte de cima, então eu fiz aqui um total de 25 correntinhas e dividi ao meio. Fiquei com 12 para cada lado e uma aqui no meio. Aqui eu dou uma laçada, venho no meu primeiro, segundo, terceiro pontinho e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou seguir até aqui. Então, eu tenho aqui um total de 13 pontinhos, contando já com essas três aqui, ó, do início. 13 pontinhos baixos. Aí, na sequência, um pontinho antes de chegar aqui ao meio, eu vou fazer um ponto baixo, um ponto alto duplo. Tiro duas laçadinhas, tiro duas e tiro mais duas. E um ponto alto aqui no mesmo espacinho. Então, eu fiquei com um ponto alto, um ponto alto duplo e um ponto alto. Aí, eu venho aqui no meio, faço um ponto baixo. Vou tirar o meu marcador e nesse pontinho do meio, eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada e vou para o próximo pontinho, ó. E vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Um ponto alto, um ponto alto duplo. E um ponto alto no mesmo espaço. Daí, eu sigo aqui fazendo 13 pontinhos altos, igual eu fiz aqui do outro lado. Um ponto em cada ponto de base. Chegando aqui no final, ó, eu completei com os 13 pontinhos altos. Daí, eu venho aqui no meio. No meio do ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E aqui em cima, eu faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, uma, duas, que equivale à altura de um ponto alto. E vou voltar fazendo pontos altos sobre cada ponto de base. Porém, eu vou pegar só a alcinha de trás aqui, ó. De cada pontinho. Sigo aqui, fazendo um ponto em cada ponto de base, até terminar toda a minha carreirinha. Pegando só a alcinha de trás. Chegando aqui, eu retorno. Então, cheguei aqui no final da minha carreirinha. Aqui, eu fiquei com um total de 28 pontinhos. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou unir aqui, ó. Nesse outro pontinho aqui, nessa parte de baixo, com um ponto baixo. Então, vai ficar assim, essa aberturinha para cima, certo? Aqui, eu vou subir uma, duas, duas correntinhas, dou uma laçada e vou fazer dois pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Um e dois. Então, aqui, eu fiquei com um total de três pontinhos altos, contando com as correntinhas que eu fiz para subir. Na sequência, eu vou pular, ó. Uma, duas. E na sequência, eu vou pular aqui, ó. Um, dois. O terceiro pontinho, eu faço um ponto baixíssimo. Eu dou uma laçada, vou pular um. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois pontos altos duplos, ó. O ponto alto duplo, eu dou duas laçadas na agulha, ó. Uma e duas. Insiro a agulha, tirei. Tenho quatro laçadinhas. Aí, dou uma laçada, tiro duas. Dou uma laçada, tiro mais duas. E tiro mais duas. Então, esse é o ponto alto duplo. Vou fazer mais um ponto alto duplo. Dois, dois e dois. E mais dois pontos altos normal. Um e dois. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, pulo um. No segundo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Mais um lequezinho desse. De dois pontinhos altos. Um, dois. Dois pontos altos duplos. Um. Dois. E dois pontos altos, tudo no mesmo espacinho. Ficando aqui com um total de seis pontos dentro do mesmo espaço. Leque com seis pontinhos. Pulo um, dois. No terceiro, faço o ponto baixíssimo. Dou uma laçada, pulo um no segundo, faço mais um leque com seis pontinhos. Dois pontos altos, dois pontos altos duplos e dois pontos altos. Dessa forma, eu vou seguir até aqui, ó. Bom, chegando aqui, eu retorno pra gente finalizar essa carreirinha. Cheguei aqui no final da minha carreirinha de leques. Aqui, ó, fiz o último leque, certo? Tem aqui essa parte da emenda. Que na sequência, eu vou terminar esse leque que eu comecei aqui no início da minha carreirinha, ó. Dou uma laçada, insiro aqui no mesmo espacinho e vou fazer um pontinho alto. Um, dois, e três. Três pontinhos, aí eu vou unir com um ponto baixíssimo aqui, ó, naquela segunda correntinha. Formando assim o nosso último leque. Então, aqui eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. Na sequência, eu vou fazer, nessa próxima carreira, vou fazer somente pontos baixos, porém, pegando a alcinha de cima de cada ponto. Então, ó, fiz aqui o meu ponto baixo pra unir, né? Finalizar essa carreira anterior. Aqui, já pego esse primeiro pontinho, só a alcinha de cima e faço um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador, que aqui eu tô iniciando a minha próxima carreirinha. Aí, eu sigo fazendo aqui, ó, um pontinho baixo em cada ponto de base. Aqui, nesse ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo. Ó, tiro a agulha, trago o meu ponto, finalizo ele aqui. E continuo fazendo aqui um pontinho em cada ponto, pegando só a alcinha de cima. Ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou seguir por toda a minha volta, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final da minha carreira com pontinhos baixos, ó, faço aqui o último pontinho. Tiro o marcador. E finalizo aqui com ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar nessa, pegando essa alcinha aqui, ó, do outro lado. Viro aqui o trabalho. Faço aqui um pontinho baixo, pegando a alcinha de trás. Certo? E aí, eu viro assim, ó, continuo trabalhando da mesma forma. Dou uma laçada, vou pular aqui, ó. Um, dois, três pontinhos. Aqui no terceiro pontinho, ó, que vai dar bem no meio, entre um leque e outro, eu faço o leque. Ó, pegando a alcinha de trás. Então, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto, dois pontos altos, dois pontos altos duplo. Um. E dois. Dois pontos altos. Vou pular um, dois, no terceiro ponto, pegando aqui a alcinha de trás, ó, eu faço o ponto baixíssimo. Dou uma laçada, pulo um, dois aqui no terceiro, onde tá aquele ponto baixíssimo, ó, bem no meio, entre um leque e outro, eu faço o meu próximo leque. Dois pontos altos. Dois pontos altos duplo. Dois pontos altos. E finalizo aqui mais um leque, com seis pontinhos. E dessa forma, eu vou continuar por toda a minha volta, intercalando aqui, ó, leque, ponto baixíssimo, até chegar aqui no final. Certo? Chegando aqui no final da minha carreirinha, ó, fiz aqui o último leque, eu venho aqui onde eu iniciei e faço o ponto baixo, pra finalizar essa carreirinha. E eu sigo fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa aqui das carreiras anteriores, ó. Terminei de fazer a carreirinha de leque, vou fazer a carreirinha de pontos baixos, pegando a alcinha da frente aqui, ó, essa primeira alcinha de cada ponto. Pego aqui a primeira alcinha, faço o ponto baixo. Aqui eu vou iniciar a minha próxima carreira, eu vou colocar o marcador. Porque essa carreira de ponto baixo, fica um pouquinho difícil de visualizar ela aqui no início. Aí, eu sigo fazendo pontinhos baixos em cada ponto de base, pegando a alcinha de cima. Seis pontinhos aqui embaixo. Dois. Seis pontinhos do leque, eu pego. Onde for ponto baixíssimo, eu faço ponto baixíssimo. Fico dessa forma até o final da minha carreira. Se você tiver dúvida, volta na carreira anterior de leque. Como que inicia, né, com os três pontinhos, e eu finalizo com os três pontinhos, formando o leque. Então, aqui, terminando essa carreira de pontos baixos, pegando só a parte de alcinha de cima. A próxima, eu vou fazer carreirinhas de leque, pegando essa alcinha aqui de trás. Caso tenha dúvida, você volta o vídeo nessa carreirinha aqui de leque, certo? Então, eu vou fazer aqui, até mais ou menos, gente, aqui no meio, no joelho. Abaixo do joelho, um pouquinho, da minha sereia. Chegando aqui no joelho, eu retorno pra gente começar a fazer as diminuições dessa parte aqui, ó. Da cauda que vai diminuindo. Então, eu vou fazer aqui, mais ou menos, mais umas duas ou três carreirinhas. Eu vejo aqui a medida certinha que vai dar aqui abaixo do joelho. E retorno pra gente fazer as diminuições, certo? Voltei aqui, mais uma vez, pra explicar e pra não ficar dúvida aqui nessa parte. Então, terminei aqui essa carreirinha de pontos baixos, pegando a alcinha aqui de cima, ó. Então, eu faço aqui o último pontinho, pegando a alcinha aqui da frente. E aí, aqui onde eu iniciei essa carreira, eu finalizo aqui, ó. No, nesse pontinho aqui, no ponto baixíssimo. Aí, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu vou virar aqui o trabalho, ó. Pego aqui a alcinha aqui de trás, ó. Da carreira anterior. E faço um ponto baixo. E aqui, como eu finalizei essa carreirinha aqui bem no meio, entre um leque e outro, então, eu já inicio o meu próximo leque. Então, eu vou subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas, dou uma laçada. E venho aqui, ó. Na laçadinha de baixo aqui no mesmo lugar, faço o ponto alto. Dou uma laçada, faço mais um. E mais um pontinho aqui no mesmo espacinho. Então, aqui, eu fiz a metade do meu leque, ó. Um, dois, três pontinhos e as três correntinhas aqui, que equivalem à altura de um ponto alto. Ó, eu pulo um, dois, no terceiro ponto aqui em cima. Bem aqui, entre... Pra ficar melhor pra visualizar, você vai medir por aqui, ó. Os dois pontos alto duplo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro pontinho alto duplo. Na alcinha de trás. E faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada e vou fazer o meu próximo leque, ó. Pulo um, dois, três. Bem aqui no pontinho de baixo, ó. Naquele ponto baixíssimo que a gente fez, eu faço o meu leque. E desse jeito, eu vou seguir até o final da minha carreirinha. Daí, chegando aqui no final da minha carreirinha, ó. Eu fiz aqui meu ponto baixíssimo. Daí, eu dou uma laçada. Venho pra cá, ó. E faço, completo aqui, esse leque. Né? Fazendo aqui dois pontinhos altos no mesmo espaço. Daí, eu tiro o marcador. E finalizo com um ponto baixíssimo aqui, ó. Na terceira correntinha. Daí, formou mais um leque aqui. Na próxima carreira, eu sigo fazendo pontos baixos, pegando a alcinha da frente aqui do ponto. Ponto baixo para cada ponto aqui de base. Onde for o ponto baixíssimo, entre um leque e outro, eu faço ponto baixíssimo. Ó, aqui um ponto baixíssimo. Aqui ponto baixíssimo. Faço ponto baixíssimo. Ponto baixo. Pontos baixos. E vou seguir dessa forma até aqui no final da minha carreirinha. Chegando aqui no final da minha carreirinha de pontinhos baixos, vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Bem do... Bem aqui no meio do leque anterior. Então, aqui, como eu tô no meio desse leque... Eu viro aqui o meu trabalho, ó. Pego aqui a alcinha de trás do ponto. Faço um ponto baixíssimo. Daí, eu sigo a minha carreira, pegando somente essa alcinha aqui da parte de trás da carreira anterior. Dou uma laçada e já vou aqui, ó, pra esse próximo pontinho aqui do meio, vou pular, ó. Um, dois, três. No ponto baixíssimo aqui do meio, entre um leque e outro, eu faço o meu leque. Só nessa alcinha, pegando só a alcinha de trás do ponto. Vou colocar aqui o marcador pra saber onde que eu iniciei. E aí, eu vou seguir fazendo aqui... São dois pontinhos altos, dois pontos altos duplo. E dois pontos altos no mesmo passo. Formando assim o leque com seis pontos. Aí, eu pulo um, um, dois, terceiro pontinho aqui, faço ponto baixíssimo. Dou uma laçada, vou para o próximo, ó. Um, opa, um, dois, no terceiro aqui, bem no meio, no ponto baixíssimo, eu faço o meu leque. E vou seguir dessa forma, intercalando. Leque, ponto baixíssimo, leque, ponto baixíssimo, até chegar aqui no final da minha carreirinha. Chegando aqui no final da minha carreirinha de leques, vou tirar o marcador e vou vir aqui na alcinha de trás. Faço ponto baixíssimo pra finalizar essa carreirinha. E eu vou iniciar a próxima carreira com pontinhos baixos. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, na primeira laçadinha da parte da frente e já faço aqui o meu ponto baixo. Coloco o marcador. E daí, sigo fazendo pontos baixos sobre cada ponto de base, pegando apenas a alcinha da frente de cada ponto. Ponto baixíssimo, onde tem ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha da frente. E vou seguir por toda a minha volta nessa carreira. Veio aqui no final da minha carreirinha, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Aí, eu venho, viro o meu trabalho, pego aqui a alcinha de trás. E faço um ponto baixo. E aqui, eu subo uma, duas correntinhas e começo a fazer o leque, porque eu terminei a carreirinha bem no meio, ó. Entre um leque e outro. Então, aqui eu vou fazer três pontinhos. Três correntinhas, dois pontos altos. Pegando a alcinha de trás. Pulo um, dois, no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E daí, eu sigo normal, fazendo leque, pontinhos baixos, até aqui no final da carreira. Aqui, eu faço os três pontinhos, finalizando aqui esse leque. Então, cheguei aqui no final da minha carreirinha, fiz aqui o ponto baixíssimo. E aí, na sequência, eu vou fazer os três pontinhos que faltam aqui pra completar o leque. Então, dou uma laçada, venho aqui nessa, pego a alcinha de trás. Faço dois pontos altos. Um. Dois. Um ponto alto duplo. Finalizo aqui a carreirinha na terceira correntinha. Ciro a minha agulha e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, tá ficando aqui. Aqui é a emenda, ó. Não dá tanta diferença, né? A parte de trás. Aqui, eu vou seguir fazendo uma carreira de ponto baixo, pegando a alcinha da frente. E aí, na próxima, a gente já faz a diminuição. Faço aqui meu primeiro pontinho. Segundo. Próximo, baixíssimo. E vou seguir aqui fazendo até o final aqui da minha carreirinha, somente pontos baixos, pegando a alcinha de cima e pontos baixíssimo em cima de cada ponto baixíssimo. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou medir aqui mais ou menos acima do quadril. Que é até abaixo do joelho um pouquinho. Aí, eu já começo as diminuições. Finalizei aqui, ó. Essa carreirinha, exatamente aqui no meio desse leque. Aqui, eu viro o trabalho. Pego essa alcinha aqui de trás. E faço um pontinho baixo. Aqui atrás. Aí, já vou iniciar a minha próxima carreira aqui, pegando a alcinha de trás. Uma laçada, vou pular um, dois aqui no centro, ó. Naquele ponto baixíssimo. Terceiro ponto, eu faço o meu leque. Então, nessa carreira, eu vou começar a fazer as minhas diminuições. Ao invés de eu fazer o leque com seis pontos, eu vou fazer cinco pontos em cada leque. Então, eu fiz aqui dois pontos altos. Um ponto alto duplo. E dois pontos baixos no mesmo espacinho. Então, esse leque, a gente vai fazer aqui agora leques com cinco pontos. Fiz aqui os cinco pontinhos. Pulo. Um, dois, três. Aqui no terceiro, ó. Na alcinha de trás, eu faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, vou para o próximo. Um, dois, três. Aqui no terceiro. No ponto baixíssimo. Lá embaixo, ó. Entre um leque e outro, eu faço o meu leque. Dois pontos altos. Um ponto alto duplo. E dois pontos altos aqui no mesmo espacinho. E dessa forma, eu vou seguir até o final da minha carreirinha. Leque com cinco pontinhos. Ponto baixíssimo. Intercalando desse jeito. Um pontinho a menos aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Até chegar aqui no final. Então, terminei aqui a minha carreirinha de leques com cinco pontos. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu começo a minha carreira de pontos baixos pegando a alcinha da frente. Faço aqui um ponto baixo. Aqui já venho no próximo pontinho, ó. Pego a alcinha da frente, faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir dessa forma. Vou continuar a mesma coisa, né? E vou continuar do mesmo jeito, intercalando carreirinha de pontos baixos pegando só a alcinha da frente. E carreirinha de leque, porém, os leques com cinco pontinhos baixos. Dois pontos altos. Um ponto alto duplo. E dois pontos altos. E eu vou fazer até aproximadamente aqui na canela da sereia. Voltando aqui. Essa é a segunda carreirinha de leques, né? A partir da diminuição. Terminei a carreirinha, terminei a carreira de pontinhos baixos. Venho aqui atrás, ó. Pego a laçadinha e faço um ponto baixo. Pra continuar essa carreira aqui, pegando apenas a laçada de trás. Aqui eu dou uma laçada, venho para o leque outro, né? O ponto baixíssimo. E faço o meu leque. Dois pontos altos. Um ponto alto duplo. E dois pontos altos. E aqui, como eu tô com um pontinho a menos, né? No leque. Eu vou pular, ó. Um, dois. No segundo pontinho, eu faço o meu ponto baixíssimo. Dou uma laçada e pulo. Um, dois. Vou para o pontinho lá do meio, ó. Pontinho baixo, baixíssimo aqui. Entre um leque e outro. Pra fazer o meu próximo leque. Então, o leque, ele sempre vai ficar assim, ó. Entre um leque e outro. Da carreira anterior, certo? Vai ficando desse jeito, ó. Então, eu vou continuar aqui com as minhas carreirinhas. E retorno pra gente fazer mais uma diminuição. E finalizar essa parte aqui do pezinho. Então, eu terminei aqui, ó. Terminei aqui. Fiz três carreirinhas de leque com diminuição de cinco pontinhos cada leque. E já está dando aqui, mais ou menos, na altura da canela. E agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Pra afinar um pouquinho mais a ponta da cauda dela. Então, a última carreirinha que eu fiz aqui foi de pontinhos baixos, pegando a alcinha da frente. Aqui, como eu terminei entre um leque e outro, eu vou fazer aqui, iniciar mais um leque. Então, faço uma, duas, três correntinhas. E fiz três correntinhas. E aqui, eu faço mais um pontinho alto. Pegando a alcinha de trás. Que eu vou iniciar aqui, mais um leque. Na sequência, ó. Vou pular um, dois pontinhos. No segundo pontinho aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, vou para o próximo pontinho, ó. Pulo um, dois. No ponto baixíssimo aqui do meio, entre um leque e outro, eu vou fazer um leque. Então, vai ser sempre essa sequência. Eu vou fazer leque entre um leque e outro da carreira anterior. Nessa carreirinha de leque, eu vou fazer também mais uma diminuição. Então, eu fiz aqui um ponto alto. Um ponto alto duplo. Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Um e dois. Então, aqui eu fiz mais uma diminuição. Vão ser carreirinhas de leque de quatro pontinhos cada uma. Vou pular um, dois. Aliás, um. No segundo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Para você se basear melhor, veja aqui, ó. Bem no meio do leque, você faz um ponto baixíssimo aqui. Na alcinha de trás. Dou uma laçada, vou para o próximo, ó. Pulo um, dois. Pontinho baixíssimo aqui entre um leque e outro, eu faço meu leque. Então, eu vou seguir dessa forma, fazendo carreirinhas de leque. Com quatro pontinhos baixos cada leque. Depois, eu faço carreirinhas de ponto baixo, pegando apenas a alcinha da frente. Até chegar mais ou menos aqui, ó. Bem embaixo aqui no pezinho dela. Daí, eu retorno para a gente finalizar essa parte. Então, voltando aqui, ó. Para explicar o final aqui dessa carreirinha de leques com quatro pontos. Ó, fiz aqui o meu ponto baixo, baixíssimo. E como eu iniciei com dois pontos, né? Fiz apenas a metade do leque. Aí, eu faço mais dois pontos aqui juntinhos. Para finalizar o leque. Um ponto alto, um ponto alto duplo. E finalizo aqui, ó. No terceiro, na terceira correntinha aqui com ponto baixíssimo. Aí, então, ficou, formou aqui mais um leque. Faz uma correntinha que eu inicio a minha carreirinha com pontos baixos, pegando aqui a alcinha da frente do ponto. E vou seguir fazendo um pontinhos baixos em cada ponto de base. Ponto baixíssimo no ponto baixíssimo. E sigo até chegar aqui novamente. Cheguei aqui, ó. Mais ou menos aqui na pontinha do pé. Aqui, eu vou fazer mais uma carreirinha de diminuição. Fazer leques de três pontos cada. Então, terminei aqui a minha carreirinha de pontos baixos, pegando a alcinha de cima. Aí, eu viro aqui o meu trabalho, pego a alcinha aqui de trás. E faço um pontinho baixo aqui atrás. Aí, aqui eu subo uma, duas, duas correntinhas. Passo um ponto alto duplo aqui ao lado. Passo um ponto alto aqui, ó, pegando a alcinha de trás. Então, aqui fiquei com dois pontinhos. Aí, na sequência, ó, eu vou pular um, dois aqui no terceiro ponto. Pegando a alcinha aqui de trás, eu faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, pulo um, dois. Vem aqui, ó. Entre um leque e outro. No pontinho de trás, aqui o ponto baixíssimo. Na alcinha de trás. Aí, eu faço mais um leque com três pontos. Esse pontinho, às vezes, dá trabalho pra pegar. Aí, eu faço um ponto alto, um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro mais duas. E um ponto alto aqui no mesmo espacinho. Pulo um aqui no segundo, faço um ponto baixíssimo, dou uma laçada. Pulo um, dois aqui no meio, entre um pontinho e outro. Faço um leque. Daí, eu vou seguir. Vou fazer aqui umas duas carreirinhas com leque de três pontinhos cada. Que eu acho que aí vai ser o suficiente já pra terminar essa parte. Então, terminei aqui, ó. Fiz duas carreirinhas com leque de três pontinhos cada. E já deu certinho aqui, ó. Dá mais ou menos aqui, abaixo do pezinho. E aí, eu fiz aqui a última carreirinha com pontos. Com pontinhos baixos, pegando a laçadinha da frente. Agora, eu vou fechar essa parte aqui com pontos baixos, pegando a alcinha de trás, ó. Ó, aqui é a parte de trás, essa aberturazinha é a parte de trás. E essa mini abertura aqui pra frente. Então, vai ficar assim. Eu vou fechar, vou cortar esse fio, porque eu vou começar aqui da pontinha. Corto o fio. Coloco essa pontinha aqui pra dentro. E aí, eu vou unir aqui essas duas partes. Fechar aqui embaixo, ó. Deixando a abertura aqui pra trás. Vou unir aqui pegando a laçadinha de dentro, ó. Essa laçadinha. Laçadinha aqui de cada lado. Da carreirinha de pontos que eu fiz anterior. Faço com pontos baixos. Faço com pontos baixos. E aí, eu vou fazer. Solou. Ah! Boto, boto que fica pra cima. Vamos? E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. Então, fechei aqui, ó, no meu último pontinho. Então, fechei aqui, ó, toda a parte de baixo. Agora, eu vou finalizar esse vídeo. E no próximo vídeo, eu vou fazer essa ponta aqui da cauda, o biquíni e a estrela, que é o acessório do cabelo. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se estiver gostando desse vídeo, dê o seu like. Se não é inscrito, se inscreva ainda. Beijo de luz e até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!